Música Presidente China, Xi Jinping Hatete e Hanini Akarta, felicitação para reunião anual Fórum de Desenvolvimento China Nian Katak. China se compromete a unha política nacional, rodejalo a abertura para o mundo exterior, não se continua a criar oportunidade de fome para o mundo com a banha de desenvolvimento nebe avançado. Iha Akarta refere, Xi Hatete, mudança importante nebe lahare iha século idê ni alaran, se acelera iha mundo toma conflito no mudança regional sira nebe frequenta, no recuperação econômica global nebe nenei no hatutantang katak, se tu facilita a recuperação econômica global, precisa consenso no cooperação. Nia Monsatete, Iniciativa Desenvolvimento Global nebe China propõe simuona apoio nebe barat na resposta ativa com a comunidade internacional. Nia observa que a China se continua a compromete a unha política nacional fundamental sira com a abertura para o mundo exterior, rodebuca a estratégia nebe mútua, não se continua a criar oportunidade de fome para o mundo, o desenvolvimento nebe fome no avançado. Nação ne, se iha bela bebeik, abertura institucional nebe relaciona o regra, regulamento, gestão no padrão sira, não se i serviço hamuto com a nação hotu-hotu, não parte hotu-hotu, atufaje oportunidade sira nebe hau húsi abertura institucional niang. Carta ne, lei húsi vice-primeiro-ministro chinês, Ding Shui Xiang, nebe ralo discurso e a cerimônia aberto e a domingo ne, loron da rua húsi fórum, nebe organiza húsi centro pesquisa e desenvolvimento, conselho-estado sinha, hotema, recuperação econômica, oportunidade na cooperação. Evento ne, lo que o lorontolo non reúni delegado a tosídeo russi estrangeiro, inclui líder executivo multinacional, académico estrangeiro non representante organizações internacionais sira. Idanei hanesa, CDF, Badalaruenoluresinrua, desde ni lanzamento Ihetina Riunrua, no mos realiza diretamente da HULUC desde pandemia COVID-19, mosso.